E agora vamos ao comentário de cultura com César Giobbe. Boa noite. Para quem cansou do baticum do carnaval ou nem participou, o Auditório Ibirapuera apresenta uma atração musical bem diferente. São três noites de tango. Traz a seu palco amanhã, sábado e domingo, a orquestra típica Fernandes Fierro de Buenos Aires. Para os amantes do gênero, um espetáculo para os olhos e ouvidos, além do coração. São 11 músicos e um cantor em cena. Tudo muito intenso nas interpretações e nas letras das composições próprias. E muito colorido nos trajes. Chegam com a fama de renovadores da imagem decadente dos espetáculos de tango portenho. É tango, mas com uma nova atitude. Para quem prefere apenas a suavidade da boa MPB, o Zimbo Trio estará sábado e domingo, no Sesc Vila Mariana, em show de lançamento de um box de CDs, reproduzindo os seis primeiros discos do grupo, gravados entre 64 e 69. Só pode ser bom. Outra estreia da semana é a peça Woman in Mind, do dramaturgo inglês Ellen Akeburn, traduzida como Isso é o que ela pensa. O texto é de 1985. A protagonista, que depois de uma queda, passa a ver a realidade e a família de outra maneira, é vivida por Denise Weinberg. A cena é dividida com mais seis atores e atrizes, sob a direção de Alexandre Tenório, um especialista no autor. Akeburn é um mestre do teatro moderno, montado no mundo inteiro, porque usa o humor para fazer o público refletir sobre a vida e as relações num mundo em mutação. A peça estará em cartaz no CCBB, no centro. Confiram. E nunca é demais lembrar que domingo é dia de Oscar, o grande prêmio internacional de cinema e uma grande festa para cinéfilos e fãs. O desfile de astros, no tapete vermelho e no palco, mais as imagens das primeiras filas da plateia deixam muito brasileiro acordado até de madrugada. A grande maioria dos filmes que concorrem em diversas categorias está em cartaz na cidade, ou seja, ainda dá tempo de se preparar para torcer pelos seus favoritos. Confiram a invenção de Hugo Cabret, o artista, histórias cruzadas, a Dama de Ferro, os descendentes, Cavalo de Guerra. E divirtam-se acompanhando a premiação. Boa noite.